O Supremo Tribunal Federal determinou que o governo federal envia o número correto de doses da Pfizer para o estado de São Paulo. O ministro do STF, Ricardo Lewandowski, argumentou na decisão que mudanças abruptas de orientação podem levar a aumento de internações e mortes por Covid-19 em São Paulo. Sendo assim, o Ministério da Saúde deve garantir a segunda dose a todos parcialmente imunizados. No último dia 13, o estado paulista recebeu 228 mil doses a menos da Pfizer. Houve tentativa de negociação com o Ministério da Saúde, mas sem sucesso. O governo paulista entrou na justiça para garantir a correção do problema. Hoje, o governador de São Paulo comentou a decisão do STF. Hoje pela manhã falei com o secretário executivo da saúde, que trabalha com o doutor Jean Gorenstein, Eduardo Ribeiro, para que ele solicite a entrega imediata das 228 mil doses da vacina da Pfizer, para que possamos seguir o programa de imunização, completando a segunda dose da vacina da Pfizer, os que tomaram a primeira dose. Eu imagino que o Ministério da Saúde tenha juízo em obedecer o Supremo Tribunal Federal. O Instituto Butantan entregou esta manhã 2 milhões de doses da Coronavac para o Programa Nacional de Imunizações. Um estudo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China mostrou que pelo menos quatro vacinas contra a covid-19, feitas com vírus inativados, têm eficácia contra casos graves provocados pela variante Delta. Entre os imunizantes está a Coronavac. Segundo a pesquisa, a proteção contra a pneumonia foi de até 77% e chegou a 100% contra a síndrome respiratória aguda grave. Os últimos números divulgados pelo Consórcio de Veículos de Imprensa mostram que 55% dos brasileiros tomaram a primeira dose das vacinas contra a covid-19. 24% estão totalmente imunizados. Nas últimas 24 horas, foram registradas 1.137 mortes. A média móvel dos últimos sete dias ficou em 833. O total de óbitos está em quase 571 mil. Os casos registrados nas últimas 24 horas somam 38 mil. A média móvel dos últimos sete dias ficou em 29 mil. Mais de 20 milhões e 400 mil brasileiros contraíram a doença desde o início da pandemia. A taxa de transmissão do novo coronavírus aqui no país subiu um pouco, segundo o Imperial College de Londres. O índice está em 0,98. Cada grupo de 100 infectados transmite o vírus para outras 98 pessoas. Na semana passada, a taxa estava em 0,90. Mas essa é a oitava semana seguida em que o índice fica abaixo.